Opa, tudo bem? Vamos continuar nosso mergulho pelo módulo Typer. A gente está construindo ferramentas de linha de comando com Python e no vídeo de hoje eu queria construir um pequeno projeto, de fato. Eu fiz uma função de somar, fiz uma função de request que só dava print, não fazia nada, que era para mostrar o Typer funcionando. Mas tem uns outros recursos do Typer que eu queria mostrar e eu acho que seria legal a gente construir uma ferramenta que de fato faça alguma coisa para você ver isso funcionando. Vamos lá, vamos dividir a tela. Aqui está do jeito que eu tinha deixado, agora não vai dar mais para trabalhar assim que a gente vai ter que escrever código um pouco mais longo aqui. E aí eu vou começar fazendo o seguinte, o meu arquivo não vai ter extensão py. Vamos chamar só users, desse jeito. O srbinenvy Python. Importa o Typer. App é igual a Typer.Typer. App.Command. List users. Vai ser uma função que por enquanto só imprime test, assim. Se name for main. Se name for main. PP. Fazendo desse jeito, vou dar phmod mais x em users. Porque aí você vai ver que eu posso executar users, assim. De ht da linha de comando aqui. sem ter que chamar Python users, ou coisa assim. Aí o fato de chamar users, desse jeito, ao invés de users py, torna mais fácil eu poder usar. Depois eu posso, inclusive, copiar esse arquivo para algum lugar que esteja no meu path. E aí eu vou poder executar assim, ó. Users. Vira, de fato, um comando aí do meu terminal. Beleza? Bom, vou editar novamente esse arquivo. Tá aí. Muito bem. E agora eu quero fazer o seguinte. Eu vou ter aqui vários comandos diferentes para listar os meus usuários. Então, vamos começar com o comando de listar. O comando de listar, ele vai ter que ler um arquivo. Então ele vai fazer assim, olha só. try users. igual a open users.dxt .read in print users accept iowa 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 o arquivo não existia. Eu vou só imprimir uma linha em branco ali porque não tem usuários, né? Nunca foi usado aqui. Então, eu tenho um comando list users. Esse comando vai listar os usuários. Só isso que o comando faz por enquanto. Vamos testar esse negócio. Tá lá. Entrou uma linha em branco porque não existe um arquivo users.txt. vou criar um arquivo users.txt aqui e colocar nomes de usuário. Assim. Vou executar e tá lá. Ele imprimiu os meus usuários ali. muito bem. Agora, olha só. Eu vou criar aqui um arroba app.com command def add user. E add user vai receber um usuário que é uma string. E ele vai fazer assim. with open users.txt em modo de append as f f.write user mais quebra de linha. Link adicionado. Deselegante, né? Tô no Linux. Comandos não devem dar retorno a não ser que necessário. Vamos testar agora. Olha só. Se eu só rodar users agora veja só que até agora a gente não tinha feito isso. Criado dois comandos pra mesma aplicação. Então quando eu tava só rodando esse arquivo ele tava executando esse comando aqui. Mas agora se eu executar veja só ele tá dizendo o seguinte missing command você tem que dizer qual o comando. Vou chamar com help e olha só ele vai me dizer aqui o uso é users opções e o comando. e os comandos possíveis são add user ou list users. Então eu vou chamar users list users vou chamar users add user menos menos help e aí eu posso obter a ajuda de um comando específico. Olha lá. Então add user recebe um usuário. Vou colocar mais um usuário aqui. e vou mandar list users pra ver. Tá lá. Funcionou. Adicionou um usuário. Vou adicionar mais um. Vou mandar list users. Tá lá. Mais um usuário. Beleza? Eu queria poder adicionar vários usuários de uma vez só. Será que tem jeito? que é legal se eu pudesse adicionar vários de uma vez. Eu posso. Posso fazer assim. Olha só. Users é uma lista de strings. Então olha só. Users opa. Eu tenho que importar essa lista, né? Ela é do typing. Então typing import list. Mais uma chance pra mim. Então tá lá. Eu tenho os comandos. O comando add user. O help tá me dizendo aqui que ele recebe users. três pontinhos. Tá vendo ali? Então eu vou fazer assim. Olha só. Vou chamar agora add users. Add user, né? Chama o comando ainda. Passando musum zacarias. E agora, olha só. O meu código falhou. Por quê? Porque o meu código tava esperando uma string e ele recebeu uma lista. E veja aqui que o traceback tá usando o RIC. Olha como é bonitinho, né? É bem fácil de você ver onde deu erro, qual foi o problema. O arquivo users.txt continua lá intocado do jeito que tava. Deu erro aqui. Pra cada um dos usuários eu escrevo o usuário no arquivo. mais uma chance. Adicionar musum zacarias. Vou mandar agora um list users e tá lá. Beleza? Até aqui facinho, né? O help geral, cara. Esse cara não tá muito... Ó, se eu vier aqui menos menos users help. Aí ele me diz aqui, ó. usei de users tem que passar um comando e quais são os comandos. Mas eu queria botar um helpzinho aqui, né? Eu posso fazer isso fazendo assim, olha só. Typer help igual a gerenciador de lista de usuários. E cada comando pode naturalmente ter o seu próprio help também. Adiciona usuários a lista. Mostra a lista de usuários. desse jeito. Vamos executar. Então, olha só. Users menos menos help mostra aqui pra mim. Esse é o gerenciador da lista de usuários. E ele me mostra aqui embaixo a lista de comandos, né? E tá me dizendo aqui, olha, esse comando adiciona usuários à lista. Esse comando mostra a lista de usuários. Beleza? Além disso, eu queria trocar o nome dos comandos. Você vê que ele pegou aqui meu add underline user, né? E trocou aqui por um add menos user. Ele faz automaticamente pra gente. É bem legal, né? Mas, nesse caso aqui, puxa, eu tô gerenciando a lista de usuários, né? Meus comandos podiam só chamar add e list. Então, tem mais de um jeito de eu fazer isso. Eu poderia, por exemplo, mudar o nome da função. Mas, talvez, você esteja usando essa função no seu código por algum motivo ou de alguma maneira que você não queira fazer isso. Então, você pode vir aqui e passar uma string aqui, ó. Quando você adiciona o comando desse jeito e veja como fica. Eu tenho um comando add e eu tenho um comando list. Então, se eu vier aqui e chamar agora o comando list, ele vai me listar os usuários. Beleza? Vamos criar um de remover usuários. vou criar um comando chamado delete que recebe usuários que é uma lista de string e aí vamos fazer assim, olha só, users é igual a open users txt ponto read ponto split quebra de linha. save users eu tirar um cara de uma lista no Python olha só que interessante é até raro a gente fazer isso assim, tá? mas a lista do Python ela vai ter aqui um método pop que você pode passar um índice é como geralmente a gente faz você está lidando com uma lista de objetos você precisa encontrar qual é e aí passa pelo id encontra qual encontra o índice dele remove remove mas a lista tem um método remove e o remove vai encontrar aquele elemento específico e remover então quando você está lidando com uma lista de tipos de dados naquivo como essa aqui é uma lista de strings né fica até bem fácil de fazer isso e aí e aí e aí e aí Vamos ver se isso funciona. Except não, else, né? Opa, inventando um novo Python aqui. Então tá aí a lista de usuários, né? Eu vou remover musum-izacarias-edlic, não é remove. Vou listar os usuários, tá lá, sem musum, sem zacarias. Vou tentar remover de novo. E agora ele deu um erro ali pra mim, falando ó, usuário musum não foi encontrado não. Não pode remover esse, que esse aí não existe. Beleza? Tá aí minha aplicação de linha de comando. Com um bom help. Opa. Menos, menos. Com um bom help, com uma interface legal, né? Funcionando bem. Boniquinho. Facinho de usar aí. Pouco código. Bem pouco código. Você viu, né? Gosto do Typer, cara. Realmente fiquei feliz de gravar essa série de vídeos aqui. Espero que você tenha ficado feliz de assistir. Quando você tiver que fazer aí uma ferramenta de linha de comando. Eu, particularmente, tô preferindo fazer com Typer do que escrever Shell Script. É muito fácil. É realmente muito bom. Fica muito fácil e o resultado fica muito bom. Beleza? Diz aí o que você achou. Deixa seu comentário aí pra gente saber como é que tá indo. Beleza? Valeu!